Olá, sou Jaqueline Marcelino de Souza, professora de Sociologia da Rede Pública Estadual. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre itinerário Modernização, Transformação Social e Meio Ambiente. Nós sabemos que os itinerários podem ser entre áreas ou em áreas específicas do conhecimento. O itinerário Modernização, Transformação Social e Meio Ambiente é focado na área de Ciências Humanas e Sociais aplicada. Por isso, tem ênfase em História, Geografia, Sociologia e Filosofia. A ideia deste itinerário é promover uma formação humanística e crítica acerca dos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais vividos durante o processo de modernização da sociedade. Os componentes curriculares do aprofundamento vão ser ofertados a partir da segunda série do Ensino Médio. O registro e a organização continuam trimestrais e o grande objetivo é aprofundar os conhecimentos já desenvolvidos na formação geral básica. Vamos conhecer os componentes curriculares. Bioética e natureza, perspectivas geográficas, sociedade, espaço e recursos naturais, transformações socioambientais, políticas e cidadania, sociologia e sociedade. Cada componente curricular é formado de objetos de conhecimento. Por exemplo, o componente Sociologia e Sociedade é constituído dos seguintes objetos de conhecimento desenvolvidos a partir da segunda série. Metodologia da Pesquisa Social e Fundamentos Socioeconômicos Globalização e Tecnologias, Conceitos, Finalidades e Impactos na Sociedade Contemporânea Relações Sociais e a Constituição de Grupos nas Redes Sociais Tecnologias, Ideologias e Comunicação de Massa Vale ressaltar que os objetos de conhecimento têm como objetivo possibilitar o desenvolvimento das competências e habilidades previstas na BNCC. O itinerário formativo tem como objetivo aprofundar os componentes da formação geral básica. Por isso, vão atuar em Bioética e Natureza, os professores habilitados em Filosofia, em Perspectivas Geográficas, Sociedade, Espaço e Recursos Naturais, os professores de Geografia, em Transformações Socioambientais, Políticas e Cidadania, os professores de História, em Sociologia e Sociedade, os professores habilitados em Sociologia. A carga horária dos professores varia de acordo com o componente curricular na segunda e na terceira série. Podemos observar que, neste itinerário, todos os componentes curriculares de aprofundamento serão ofertados tanto na segunda quanto na terceira série. O componente Bioética e Natureza ofertará duas aulas na segunda série e quatro aulas na terceira série. O componente Perspectivas Geográficas, Sociedade, Espaço e Recursos Naturais ofertará duas aulas na segunda série e três aulas na terceira série. Já o componente Transformações Socioambientais, Políticas e Cidadania ofertará duas aulas semanais na segunda série e quatro aulas semanais na terceira série. Já o componente Sociologia e Sociedade ofertará três aulas na segunda série e quatro aulas na terceira série. É importante que você, professor, conheça as organizações curriculares dos itinerários formativos ofertados na sua escola. Mais informações sobre os itinerários formativos e sobre o novo ensino médio no site da Secretaria de Educação e no site do novo ensino médio. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto